Você é uma ilusão Você é uma ilusão A verbada estranha Sou vítima em te amar Até quando? Até quando? Até quando? Você é uma ilusão Você é uma ilusão A te quando? Até quando? Até quando? Você é uma ilusão O teu amor é estranho Sou simplesmente mais uma Em tua vida O teu amor é estranho Sou simplesmente Curtição em tua vida A verdade é estranha Paciência 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 será o meu destino Impossível é possível Se a vontade for tão forte Como eu sinto Impossível é possível Se a vontade for tão forte Como a minha vontade O teu amor é ódio O teu amor é ódio Ao mesmo tempo Você é uma ilusão O teu amor é ódio Ao mesmo tempo Você é uma ilusão A te quando? Até quando? Que você deixará de ser Ilusão Até quando Que você deixará de ser Ilusão O teu amor é estranho Sou simplesmente mais uma Em sua vida O teu amor é estranho Sou simplesmente Curtição Em tua vida A verdade é estranha Paciência 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 Será o meu destino A verdade é estranha Paciência 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 Será o meu destino A verdade é estranha Paciência, paciência, paciência será o meu destino A verdade é estranha